Fala pessoal, hoje estarei ensinando a vocês a como realizar a liberação de acesso no aplicativo Caixa Tem de forma fácil e rápida. Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e se possível já vai deixando aquele like que ajuda bastante. Bom galera, é necessário realizar a instalação do aplicativo App Cloner e do aplicativo Kiwi Browser, beleza? É o navegador. Estarei deixando o link de download desses dois aplicativos na descrição do vídeo. Então, não se esqueçam de conferir. Bom galera, o primeiro procedimento é estar concedendo todas as permissões para o aplicativo App Cloner e para o Browser Kiwi. E por último, não menos importante, para o aplicativo Caixa Tem. Como vocês vão estar realizando esse procedimento? É bem fácil. Vocês vão estar vindo aqui em configurações, representado por uma engrenagem. Vão estar procurando por apps e notificações. Vão estar vindo aqui em ver todos os aplicativos. Vão estar localizando aí o aplicativo Kiwi, aqui é o Browser. Depois vamos estar vindo aqui em permissões. E vamos estar concedendo aí todas as permissões para o aplicativo Kiwi Browser. Tá galera, aqui no meu caso, basta marcar aqui a bolinha. Dependendo da versão do seu Android, pode estar aparecendo de uma forma diferente. Pode estar aparecendo no formato de chavinhas. Em base de vocês estarem habilitando a chavinha que vocês vão estar concedendo em todas as permissões para o aplicativo. Vamos estar voltando aqui. Vamos estar localizando aí o aplicativo App Cloner. App Cloner, mesmo procedimento, permissões. Vamos estar concedendo todas as permissões. Por último, aplicativo Kiwi Browser tem. Vamos estar vindo aqui em permissões. Vamos estar concedendo todas as permissões para o aplicativo Kiwi Browser tem. Após realizar esses procedimentos, vocês vão estar abrindo aí o aplicativo App Cloner. Só reforçando, se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e, se possível, já vai deixando aquele like que ajuda bastante, galera. Bom, aqui o App Cloner já identificou, que eu instalei em alguns aplicativos recentemente. No entanto, os mesmos já estão aparecendo aqui dentro do aplicativo App Cloner, que é o Kiwi, o Browser Kiwi e o aplicativo Caixa Tem. O primeiro procedimento aí, galera, dentro do aplicativo App Cloner, vocês vão estar abrindo o navegador Kiwi Browser. Primeiro, antes de abrir o aplicativo Caixa Tem. Então, vocês vão estar abrindo aí o navegador. Basta clicar aqui. Está esperando. E depois vamos clicar aqui nessa simbologia. Vamos dar um OK. Aí vocês vão esperar estar carregando aí. Espera completar 100%. Pronto, o aplicativo aí já foi copiado. Aí vocês vão estar vindo aqui no aplicativo Caixa Tem. Vão estar clicando aqui nessa mesma simbologia. Dá um OK aqui. Espera completar 100%. Tá, pessoal? Só reforçando. Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e se possível já vai deixando aquele like. Pronto. Ambos os aplicativos aí já foram clonados. Aí vocês vão estar abrindo o aplicativo Kiwi primeiro. Para estar abrindo aí é bem fácil. Vocês vão estar vindo aqui nessas três bolinhas. Vou estar clicando. E depois vamos estar vindo aqui em inicializar. Aí o navegador aí já vai abrir automaticamente. Aí vamos estar realizando esse mesmo procedimento com o aplicativo Caixa Tem. Aqui. E vamos estar clicando aqui em inicializar. Após realizar esse procedimento aí, vocês podem estar tentando realizar a liberação de acesso no aplicativo Caixa Tem. Então, pessoal, o vídeo tutorial foi esse. Um vídeo bem rápido e muito eficiente. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Qualquer dúvida, não existe. Pode estar deixando aí no campo dos comentários que eu estarei respondendo. E até o próximo vídeo.